O edifício e o castelo foram, de facto, dois edifícios estruturantes, digamos, da teia urbana de Milfantes. De facto, o urbanismo de Milfantes desenvolveu-se em função, sobretudo, destes dois grandes edifícios. A igreja que tinha aqui a sua praça, digamos, religiosa, assim como havia a praça civil junto da Câmara, havia uma espécie de segunda praça, que era a praça religiosa, junto da igreja, onde a população se juntava. Não se esqueçam que estas terras eram terras da Ordem de Santiago, em que, inclusive, a população, exatamente, está ali uma cruz sobre a porta, a cruz de Santiago, assim, um pouco ingênua, mas as pessoas que viviam nestas terras tinham obrigação de frequentar a igreja, e, portanto, frequentar os ofícios religiosos. E, de facto, as pessoas encontravam-se aqui. Esta rua, isto era o Largo da Igreja, aqui depois era a Rua da Igreja. A Rua da Igreja, entretanto, converteu-se em a Rua Diário de Notícias, numa altura em que o Diário de Notícias publicou aquelas notícias sobre as dragagens, que nós há bocadinho falámos, e, portanto, continuou a chamar-se de Rua Diário de Notícias, embora o nome tradicional fosse Rua da Igreja. Portanto, a igreja teve, enfim, teve vicissitudes ao longo dos tempos, desde logo, as vicissitudes provocadas pela existência de cruceiros. Mas não só, no princípio do século XVI, esta igreja chegou a cair. Esta, quer dizer, a igreja que estava aqui antes desta, chegou a cair, porquê? Porque, como vêem, e está a um certo declive, as águas das chuvas, quando chovia muito, vinham pela encosta abaixo e provocavam avarias nas paredes. E provocavam, sobretudo, porque as paredes eram débeis, eram pedra e barro, bocados de taipa, e, portanto, tudo isso fazia com que as águas se infiltrassem e acabassem por provocar fortes danos. A igreja chegou, por volta de 1530, chegou a cair, caiu. Depois voltaram a erguê-la, depois, em 1581, os corsários estiveram aqui, queimaram ali, mas não deve ter caído, enfim, mas queimaram algumas coisas. Em 1797, os corsários voltaram outra vez aqui, a igreja era sempre um ponto importante para estes corsários, por vários motivos, não só por aqueles motivos de antagonismo religioso que há bocadinho falei, mas também pelo facto de poder haver algumas pratas ou outros metais preciosos do interior da igreja, como frequentemente havia. Portanto, era sempre um sítio onde eles se excursaram junto. No entanto, a igreja tem algumas surpresas ainda para nos apresentar, não é verdade? Vamos falar um bocadinho delas já no interior. E aproveitando-nos para nos sentar até para refazer um bocadinho as nossas forças. Exatamente. Só peço a atenção para tomarem nota um pouco desta fachada com a torre, porque nós, se calhar, falamos disso lá dentro. A igreja sobreviveu ao terramoto? Sim, preciso. Cairam-lhe, mas, os telhados e tal... A igreja sobreviveu ao terramoto? Obrigado. 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 É uma invocação bastante recorrente ao longo da costa portuguesa. Basta pensarmos, por exemplo, em três povoações muito ligadas ao mar. Cascais, Setúbal e Sins. De facto, as imagens da nossa Cidade da Graça têm esta associação muito direta às comunidades pescatólicas. Existem duas razões. Uma razão lendária, que se aplica particularmente a Portugal, que é o facto de se contar que, precisamente nos finais da Idade Média, os pescadores de Cascais, quando lançaram as redes ao mar, vieram extremamente pesadas. E pesadas porquê? Porque quando as alçaram, quando alaram as redes, elas traziam uma imagem de madeira que figurava a nossa Cidade da Graça. E que, sabendo se em Lisboa, sabendo se na Porto tinha acontecido isto, imediatamente houve influências, influências poderosas, para que essa imagem regressasse e viesse da cidade, e fosse visitada nos seus principais gosteiros. Ora, isto deu a este culto, na ligação ao mar, um grande prestígio. Isto é, digamos, a explicação oficial. Esta primeira explicação, a explicação real, tem uma função mais mítica, e prende-se com o facto de Nossa Senhora ser mãe, ser quem movem os pescadores de alimento. E, portanto, em situações muito penúria, dificuldade com a detenção de recursos pescairos, etc., eram, precisamente, de assim que maneira, ajudavam estas comunidades pescatórias. A tradição ficou, é muito antiga, e ainda hoje, normalmente, quando uma igreja está perto de uma área dedicada à Nossa Senhora, ela é, frequentemente, enfim, consagrada sob esta educação. Bem, isto, depois, algumas outras obras de arte, e referências Peche, então podemos usar. E o que podemos usar? E o que podemos usar? E, precisamente, a imunicação de Imunicação, e, precisamente, a imunicação de Nossa Senhora da Graça. Nossa Senhora da Graça, eflete neste momento, um título de psicológico muito interessante. A Graça Divina. É uma coisa um pouco difícil de explicar, pelo menos para mim, e que se prende com o seguinte facto. Acreditar em Deus não é um ato gratuito. É algo que responde a uma Graça Divina. Muitas vezes não parte só do desejo de nós próprios que queremos acreditar, mas é preciso também que a Graça se manifeste para que acreditemos. E, portanto, é qualquer coisa que, do ponto de vista teológico, tenha evidentemente um valor enorme. Por outro lado, é também uma Graça Divina que, através de Nossa Senhora, Jesus Cristo tenha encarnado sob a forma humana, digamos assim, e tenha sido o valentor da humanidade, tenha dado a sua vida no crucifixo, tenha dado a sua vida na cruz, para que todos nós fôssemos salvos do pecado original. Portanto, isto, digamos, é uma dupla Graça. A Graça de acreditar e a Graça de ter sido salvos. E, portanto, é uma grande referência teológica que, sobretudo, os grandes teólogos da Sorbonne e da Universidade da Finalidade de Média, discutem muito, franciscanos, meninos, e outras ordens religiosas de profunda orientação mariana, dão uma grande importância a isto. Isto tenha chegado a esta humilde comunidade de pescadores, mostra realmente que, com a grande Idade Média, é um rio enorme que transborda por todos os lados. O Barroco retorna muitas destas revoluções e a revaloriza-as. E o que vemos aqui é, precisamente, o ponto de início da imagem, que está só, parcialmente, desculpado. No século XX, fizeram aqui umas pequenas maldades nas mãos das marias, das mais notórias. E até a muitos observavam que esta imagem tenha sido feita, isto sim, anotava, por um mestre, escultor e atalhador. Aliás, um mestre de origem, uma dinastia de escultores e atalhadores, que viveram em Anóbal de Fontes. Por ser caldo. 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 Até que, embora nós tenhamos um desgosto muito 포인ho, para estar-se muito transformada do século XX, e talvez o António queira falar-nos um pouco sobre isso, a verdade é que ele ainda mantém estas pequenas referências. A Pia da Água Menina e temos ali. Essa sim, é uma obra d'arte de grande intereço, é uma referência, como a textura nos chamada de C docs batalhino a sul do rio Tejo. Como sabem, a batalha onde são uma hold sisters nata da� nueva記得. de escultura durante a idade BN e que trabalhou interruptamente durante quase 3 séculos e de facto no seu período lá ou eu era aí que os grandes mestres eram formados. Foi um papel muito semelhante àquele que o Mafra veio ter depois no tempo de Dom João V. Ele tinha a formação mais adequada no nosso país. Aquela peça é realmente extraordinária, sobretudo pela representação que tem de determinadas folhas. Folhas que iludem ao acampo e iludem à vida da eternidade. O acampo desde a época romana, e provavelmente até antes dos romanos, é um símbolo da eternidade. Portanto, naturalmente na arte religiosa isso era muito assim utilizado. Nós já não temos aqui um belo retalho, também com certeza feito por estes mestres de Sercal que é o Nova de Mil Fontes, um belo retalho que foi apiado já em século XX, mas esse retalho também representava a mesma temática. Ou seja, representava, neste caso, uma vendima eucarística. Uma série de aves estavam, digamos, a debicar literalmente racinos, ou seja, cachos-ruvas que simbolizam a Eucaristia. Uma alusão direta à Eucaristia. Agora, o mais curioso é que estas uvas, não estão propriamente, enfim, uma videira, mas estavam a mandar aqui também de folhas de acampo, porque a Eucaristia, uma espécie de ligação nossa à eternidade, tem aqui a sua estratégia simbólica. Isto é só para dizer-vos que estamos num edifício de anteparto domínio com isso, que é um edifício de resistência. O património religioso, portanto, nos tem preocupado aos dois, é um património que parece imusgotável, pelo contrário, é muito frágil, mas conseguiu resistir em circunstâncias absolutamente dramáticas, como aconteceu aqui. Sismos, orçários, ignorância, e depois, até o século XX, as mudanças de gosto e mostras pelo colega. De facto, essa família de entalhadores chamava-se Vestuia ou Vestuia. Vestuia ou Vestuia. Nem Correia, nem Vestuia, nem Vestuia. Nem Correia, nem Vestuia. O que trabalhou aqui, possivelmente, era o Francisco Correia Vestuia. Eles tinham vindo de Barcelos, da região de Barcelos, de um sítio chamado Vestuia, por isso adotaram o nome de Vestuia, mas também não se chamavam de Correia. Quando chegavam para baixo, achavam de Correia, se calhar, era o Monsignor. E então, adotaram-se o nome de... Mas sabe porquê? Os comendadores de Colos eram Correia Vestuia, que fizeram aproximar-se do Vestuia, não é? Exato. Então eram, de facto, os Correia Vestuia. Eles viveram aqui no Cercal e fizeram uma obra por aí. De certeza deles, um deles, Francisco Correia Vestuia, que era a talha de um altar que estava deste lado e que era da Conferaria das Almas e também da Conferaria do Sr. do Sr. Bonfim. Ele fez, de certeza, esse altar. Na altura, as Conferarias pagaram 60 mil de reis para o altar e daí, aos anos, pagaram mais de 30 mil de reis para ser pintado e durado. Portanto, era da altura. Esse era, com certeza, da autoria deles. Este aqui, provavelmente, também existe. E pelas atividades quimísticas. Exatamente. A própria imagem. António, já que estamos aqui e que estamos sentados, eu acho que este era o Sítio Certo para nos contar duas coisas. Também que iremos depois observar um pouquinho mais no tempo. É a evolução do exterior do Rio de Fontes e há algo que passámos de perto de um momento, não olhámos muito para ele, mas no século XX, inclusive no século XX, temos aqui um conhecimento histórico que é a partida do céu do Avião Pátria, não é? Por exemplo, nós estivemos aqui, no Rio de Fontes e vimos que havia lá um monumento, uma peça, instalada no centro e que representava como que alvenaria uma vela lombar, triangular e com uns comemora a viagem aérea que se realizou em 1924 e cuja partida foi exatamente pela Nova de Fontes. Poderão-me perguntar o que é que foi pela Nova de Fontes. O mandante da expedição adicional do Rio de Fontes era aqui da região, porque ele não era exatamente como ele fomos, mas tinha aqui casa e ele tinha família, mas ele por acaso tinha nascido na Eudade dos Malveiros, de São Paulozinho, próximo de Pólos e lá também no meu caso em Pólos. Neste momento há uma escola em Pólos que tem dois anos, tentam não ter, para o Rio de Fontes. E, portanto, na altura a viagem tinha sido mudiada por uma série de discussões, o próprio governo se tinha acusado a apoiar a viagem, acho que tinha lá a estimação sobre o Rio de Fontes e o Rio de Fontes e o Rio de Fontes, que eram homens da Marinha, este eram homens do Exército. Enfim, havia aquelas questões, digamos, culturativas que frequentemente alvoram em Portugal, em Portugal não só, etc. E, portanto, o que acontece é que eles acabaram por fazer uma partida quase família. E, de facto, o avião, desculpa, era um avião, era um avião da Segunda Primeira Guerra Mundial, o Bragues, a CBN-2, um avião com armamento no futuro, que eles adaptavam para fazer aviagens. Partiram daqui de um ciclo chamado Pólos e, de facto, efetuaram essa grande viagem, que em 1924 foi, à escala internacional, a principal viagem de aviadores, desses pioneiros da aviação, que então esses pioneiros da aviação estavam a realizar. Na altura, em Setembro, houve aqui uma festa em Mil Fontes, com muita encorpor de agente, com muito fogo, e decidiram fazer o monumento. O monumento, então, foi levado por diante. Em 1984, ah, mas lançaram a primeira pedra. Também não conseguimos estar agora no monumento. Em 1984, houve aqui, também, esta biografia, também, como eu lhes falo, houve aqui umas comemorações dos empendados da viagem, dos sete anos da viagem, por exemplo, a viagem de uma associação, por exemplo, a viagem de uma associação, que se chamava ali em Mil Fontes, digamos-se pelo seu seio, digamos assim, essas comemorações, e, portanto, e, mais uma vez, alterou a ideia do monumento. Não naquele sítio, o monumento. Não naquele sítio. Se considerava que aquele sítio é um sítio muito apanhado, não devia ser sobrecarregado por mais nenhum. Mas, de facto, em 1923 houve, mais uma vez, um movimento para que o monumento fosse construído, e foi decidido que era alguém naquele sítio. Foi aberto um concurso público, foi aquela peça que ganhou. Autores, outros já não conhecidos. Soares Franco, por exemplo. Não é propriamente um autor pouco contestado, ele é pouco contestado, mas foi ele, o arquiteto, que ganhou o concurso, e decidiu instalar ali a cada peça. E decidiu o porquê? Porque, porquê, tem que ter um fútbol, e também pertence à ajuda. É público e ainda há um fruto que foi construído ali, na nossa comunidade entre este, vai dizer que é chamado a mim também, mas foi o que aconteceu. Até de três anos vai o centésimo aniversário da viagem e espero que se faça aqui em Vila Nova em Porto umas procurações escondidas para uma coisa. Eu queria perguntar, relativamente à viagem, ela é feita daqui e que duração tem, que dificuldades técnicas é que está? A viagem não se fez no mundo inventado, peço desculpa. Não havia qualquer aparelho nessa altura que pudesse fazer numa única etapa esta viagem. A viagem fez-se por várias etapas e numa das etapas na Índia o avião caiu, caiu e partiu-se. Eles salvaram-se, eram ferimentos e então já havia em Portugal um movimento favorável à viagem. Os jornais da época e as notícias sempre traziam ganhos para em mãos de primeira página e tal, e então trouxe uma coisa muito popular. Então, evidentemente, se fez uma colha de produtivos, compraram um lugar, um débil. e levaram-se para o local e eu escondem-lá na Índia o avião de Porto. A viagem que durou, durou mesmo. E já agora pode perguntar qual foi o nome agora? Pátria II. Pátria II. Pátria I. Pátria I. Pátria I. Pátria I. Está inscrito num verso do Camões. Esta é a pitosa Pátria I. Pátria I. Pátria, encaixa em letras grandes. O que era o nome do Antônio. Portanto, há aqui toda uma mitologia. Havia como uma ideia de que estes aviadores eram os continuadores das viagens marítimas de 440 e 520. Portanto, esta é a pitosa Pátria I. Minha amada, portanto, uma carometra, que há mais, parece muito... Aliás, o ministro que aparece na própria região, também é realmente... Deve-vos dizer, aqui é que não são os nomes desses que foram os pilotos, não é? Falámos do Luís Pai. O Luís Pai, sim. 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 E José Manuel Sérgio de Peixe, sim. José Manuel Sérgio de Peixe era um sereiro, era um intelectual. É uma sedecer de novo, era um oficial de engenharia, um homem que escrevia. E você teve vários livros. Um deles é até sobre a descrição da viagem ao Macau. Teve três edições. É uma pedra que eu faço com a quarta edição. O livro é muito interessante. E apoiados por um piloto, que, lá se parou a polícia, foi, de facto, uma peça fundamental para que a viagem tivesse sucesso. Ele se chamava-se Runa Algo V, que também é o nome da rua em Vila Nova Rirons, era antes chamada Rua do Norte, que passou a ser Rua de Algo V em 1924 ainda. Portanto, existe também aqui a Rua Samente do Eixo, que é esta que vai daqui para a direcção do Norte, do Norte, do Norte, do Norte, do Norte, do Norte, do Norte e do Norte. E, portanto, o Largo V, de Pesca, como vimos lá, a cobertura de Vila Nova Rirons. Portanto, foram esses homens que, em 1925, fizeram a principal viagem aérea que se fez com esse mesmo ano. E, mais ainda, se fez, ou menos, matassem-se ou se fez. O aviador francês tirava os cobertos. Eles tinham apelho lá, era que eles podiam apelhar lá. E os filhos da viagem de prova barata. E, portanto, foi isso que eles fizeram. Mas, de facto, foi um argumento importante. Porque a fonte, enfim, digamos por este acaso de ter um homem relacionado com a esta etapa, ficou a que a fonte ficou legal, mas há para não ter essa casa. E, portanto, é verdade sempre e infinitamente. Vamos continuar. Nós, agora, vamos seguir o nosso percurso em direcção a São Sebastião, que é uma andada onde iremos a visita. E vamos passar-nos no antigo Largo dos Correios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.